TUMBA DOS ANTIGOS CAPÍTULO 2 Uma aranha ainda estava grudada na barra do meu vestido feito uma continha grotesca quando fomos anunciados no baile. Fiz uma careta ao vê-la enquanto me abaixava em uma reverência para os anfitriões. Era uma tradição que eu detestava. Mas quem parecia estranhamente à vontade. Talvez toda aquela pompa e grandiosidade reacendesse uma lembrança dormente de seus tempos com a realeza egípcia. Qualquer que fosse o caso, sua mesura não passou despercebida. Lady Trumpton era uma viúva rica, alta e esbelta, com penetrantes olhos castanhos e um queixo fino. Estava usando um vestido de musselina branca e um colar cravejado de esmeraldas gordas, e se abanou mais vigorosamente quando quem, com o cabelo preto penteado para trás da testa larga e o queixo livre dos fios curtos que haviam brotado como erva daninha, exibiu trejeitos eminentemente corteses. Às vezes era fácil esquecer que ele era um fai das trevas como eu, capaz de se transformar num chacal gigantesco e desgrenhado a qualquer momento. Mary, porém, refletia meu nervosismo. Ela fez uma reverência trêmula, quase deixando cair o chale. Era meu primeiro baile e meus nervos estavam à flor da pele, uma lembrança cruel de que eu havia nascido na obscuridade e na pobreza, e que meu nome, Luisa Ditton, não significava nada para a sofisticada aristocracia que dançava pelo parquete. Senhorita Luisa, fico muito contente que você e sua família encantadora tenham se juntado a nós nesta noite. Com os lábios franzidos cobertos de batom, Lady Trumpton tropeçou na palavra encantadora. Ela obviamente queria dizer bizarra. Nenhum grupo poderia ser mais dissemelhante do que nós três. Assorta. Black me falou tão bem de você. Soube que residi em Yorkshire até recentemente? Senti o impulso de apertar as saias, mas obriguei meus punhos a se cerrarem na altura da cintura e tentei parecer firme. Sim. Bom começo, um pouco entusiasmado demais. Decidimos trocar a vida no campo por algo mais animado. Atirar em aves pode se tornar maçante depois de um tempo. Quem pigarreou baixo? E você não é casada? Ela indagou torcendo os lábios. Mary se remexeu ao meu lado. Olhei de soslayo para ela que não me ofereceu nenhuma ajuda com os olhos arregalados de pavor, como se aquela mulher rica fosse um urso se erguendo sobre as patas traseiras e não uma frágil viúva. Eu, acabei de receber uma herança. A questão do matrimônio talvez possa esperar até eu estar mais bem estabelecida. Uma herança. Agora os olhos de Lady Trumpton, lustrosos como botões de vidro, cintilaram. Que curioso. Você vai ter de me contar mais, minha cara, depois de provar o ponche e desfrutar de uma dança ou duas. É muito bem-vinda na minha casa, obviamente. Obviamente. Mas havia uma tensão em sua voz. Fizemos nossas reverências corteses de novo e nos viramos para a entrada arqueada. À esquerda, um lance curto de largos degraus de mármore descia até um saguão espetacular. Eu tinha pouca experiência com mansões, apesar da casa Coldistly, mas a de Lady Trumpton era assunto de muitas fofocas entre a elite glamorosa. Ela gostava de chitas chamativas e carpetes exóticos, e o saguão estava repleto de pedestais de pedra sobre os quais repousavam vasos e estatuetas. Sua riqueza era exibida para todos, e eu estava certa de que minha enorme herança recente era a única coisa que me permitia estar em sua companhia. Se conhecesse minha origem verdadeira, ela me jogaria na sarjeta feito um lenço usado. Senhorita Luisa Ditton, sorta. Mary Ditton e senhor. Quente Ditton. Nossos nomes foram praticamente berrados enquanto entrávamos no salão, então a batida de uma bengala me causou um sobressalto. Esse paletó coça, quem resmungou puxando a gola? E não gosto de como aquela mulher fica olhando para você. Por quanto tempo devemos ficar? Você pareceu bem à vontade para causar uma impressão em Lady Trumpton, ironizei. Encantar uma pessoa ridícula e tolerar este terno não são a mesma coisa. Pelo menos até eu falar com Justine Black, eu respondi em voz baixa. O olhar de Lady Trumpton não era o único que eu recebia. Nossa presença sem dúvida causaria burburinho. Três estranhos descrepantes em My Fair, chegando à alta sociedade com poucas posses, nenhum contato, uma herança misteriosa e uma aranha rosa na gaiola, que eu também havia herdado do meu estranho pai. Estávamos fadados a causar falatório, e os convidados nem tentavam esconder sua curiosidade ou, claro, seu desdém. Tentem se divertir, falei para os dois com um sorriso tenso. Afinal, é quase engraçado ver todos nos encarando porque desconfiam que sejamos pobres ou charlatões, sendo que a verdade é muito mais terrível. Eles não ageriam com tanta superioridade se soubessem, quem disse com uma risada rouca. Devo fazer uma demonstração? Não. De jeito nenhum. Mas ele estava apenas me provocando e riu com Mary depois. Normalmente isso não me incomodaria, e eu poderia ter compartilhado da alegria deles, mas a voz bestial na minha cabeça despertou, rosnando e vociferando. Meu pai não gostava de ser ridicularizado, e seu desprazer se espalhou feito veneno em mim. Serrei os punhos, nauseada ao lutar contra a voz na minha cabeça. Algo tinha de mudar. Quando entrássemos em contato com Shijoki sobre os estranhos acontecimentos em nossa casa, eu também precisava perguntar como apagar a influência tenebrosa que dia a dia tentava me dominar. Dominar. Naturalmente eu era grata a Shijoki por ter me salvado, e entendia o desespero do momento, minha vida escapando do corpo após um tiro e um espírito convenientemente próximo que poderia me trazer de volta. No entanto, parecia que mais uma maldição havia recaído sobre mim. Eu conseguia controlar bastante bem meus poderes de criança trocada agora, mas aquilo era completamente diferente. O fato de que não podia controlar esse ser e que ele tão claramente ansiasse por me controlar enchia meu coração de um pavor constante. Mas as velas cintilavam à nossa volta e casais de paletós pretos formais e vestidos majestosos com mangas infladas e bordados refinados rodopiavam pelo salão, belos e perfeitos como bonecas. Mary se deleitava em saber tudo sobre a última moda em Londres, e tinha dado o seu melhor para que não passássemos vergonha. Infelizmente, ela não podia fazer nada quanto a meu cabelo preto sem vida e minha palidez nada natural. Além do mais, meus sonhos espasmódicos haviam me deixado com olheiras roxas sob os olhos e as bochechas descarnadas. Não, eu não encontraria nenhum pretendente no baile, embora essas coisas estivessem longe da minha cabeça. Como é a aparência da Justine mesmo? Mary perguntou. Quem tinha avistado uma mesa comprida com refrescos e nos guiou naquela direção? Eu me deixei levar, correndo os olhos ligeiramente por todos os rostos que passavam, tentando encontrar uma mulher que se assemelhasse tanto comigo quanto com meu pai, o suposto Croidon Frost. Nos encontramos apenas uma vez, expliquei. Eu a visitei sem avisar e ela teve de sair para um compromisso. A maior parte da minha experiência com ela foi por correspondência. Mas ela é muito bonita, alta e graciosa, com cabelo preto e expressivos olhos castanhos. Foi gentil da parte dela escutar você, Mary respondeu. Afinal, é tudo um pouco chocante, não? Confuso e humilhante, você quer dizer? Ele não. Ela pareceu pega de surpresa. Não podemos escolher nossos pais. Concordei com a cabeça, distraída. Nos papéis do meu pai, eu havia descoberto que ele tivera filhas por toda parte. Justine era uma delas, minha meia-irmã. Foi uma das poucas, como eu, que havia sobrevivido às maquinações mortais dele. Eu havia escrito para outros sobreviventes, mas Justine foi a única que respondeu. Sua carta era tortuosa e desconfiada, mas deixava claro que estava disposta a tentar travar uma amizade e saber mais sobre nosso estranho pai. Embora sua história seja, para ser franca, grosseira e implausível, parte de mim sabe que é verdade. Perdoe-me por dizer isto, mas fico contente, ao menos, de que algo de bom possa resultar das más ações dele. Tanto tempo se passou e podemos nunca ser irmãs de verdade, mas envio esta carta com afeto e esperança de que possamos nos conhecer melhor. Por fim, perto de uma fileira de janelas no fim do salão, avistei minha meia-irmã. Lá, eu disse, apontando discretamente. Venham comigo. Quem hesitou, olhando com desejo para uma bandeja repleta de tortas de geleia. Sorri e peguei Mary pela mão para puxá-la comigo. Um alerta preventivo não faria mal, considerando que eu já vira como ele comia vorazmente em casa. Não é educado pegar todas. Ele entendeu a deixa e saiu em direção à comida. Enquanto eu encarava Justine, os olhos de Mary vagavam, sua boca aberta de fascínio, enquanto contemplava os muitos vestidos e sapatos esplêndidos. O lugar não me afetava como eu teria esperado no passado. Nenhuma parte daquela nova vida em Londres tinha sido o que eu desejava. A herança do meu pai era para ser uma recompensa, recompensa por uma vida de dificuldades, e eu pensar a desejar só o conforto de uma casa quente, comida farta e meus amigos. Poderíamos visitar várias partes do país. Ou conhecer Paris. Mas nada havia me trazido alegria ainda, e até aquele momento, mesmo aquele baile me parecia um trabalho. Eu tinha vindo à procura de Justine, na esperança de estabelecer uma amizade, algo para me ancorar em Londres. Disse a mim mesma, enquanto atravessava a multidão quente e perfumada, que aquilo era obra minha, que meu desespero em conhecer Justine Black não tinha nada a ver com o espírito sedento em minha cabeça. Você está bem? Mary perguntou. Olhei para ela e soltei um resmungo baixo. Por que? Pergunta. Você está praticamente esmagando minha mão, Luísa. Cuidado. Ela estava certa. Sua pobre mãozinha tinha ficado vermelha. Talvez eu devesse chamar quem de volta, sussurrei, soltando-a e parando por um momento. A seda, a música e o som rodopiando à nossa volta eram quase estonteantes e eu balancei, sentindo o torpor de oceano profundo que sempre precedia uma crise. Será que o espírito do meu pai sentia que uma de suas outras filhas estava perto? O que ele poderia querer que eu fizesse com ela? Não acho que Justine vá machucar você, Mary disse, prestativa. Você falou que ela foi simpática nas correspondências. Suspirei e concordei com a cabeça, forçando meus olhos a se abrirem. Todas as luzes do salão de baile pareceram fortes demais de repente. Não é com ela que estou preocupada, Mary. A imagem de uma das últimas hóspedes que eu havia atendido na casa coldistre, Amélia, surgiu diante de meus olhos. Meu pai havia drenado a existência dela para preservar a própria vida, deixando-a seca e quebradiça como um osso branqueado. Até aquele momento eu não havia sentido nenhuma tentação desse tipo, mas não parecia fora da esfera de possibilidades que junto com o temperamento dele, eu pudesse ter recebido seus poderes terríveis. No canto da multidão, alcançamos Justine, que estava oscilando elegantemente ao som da música, sua saia azul brilhante balançando de um lado para o outro. Para mim, era como olhar em um espelho bondoso e para ela, provavelmente como olhar em um espelho demente. Ela era extremamente bela, com as bochechas rosadas e o queixo estreito de meu pai. Seu cabelo escuro e lustroso tinha curvas e movimento, enquanto o meu mais lembrava foligem velha. Luísa? Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas então ela sorriu. Luísa? Que bom ver você novamente. Justine avançou, pegando minhas mãos e rodopiando comigo. A mulher ao seu lado, mais velha e sardenta com um batom espalhafatoso e muitos colares de ouro cintilantes, fungou como se sentisse um cheiro podre. Esta é minha guardiã, a senhora. Langford, Justine nos apresentou educadamente. Eu apresentei Mary e depois me desculpei, explicando que o terceiro membro de nosso grupo tinha sido interceptado pelas sobremesas. Ah, é completamente justificado, Justine disse, pegando um leque perfumado e o apontando para o meu queixo. Lady Trampton tem um dos melhores cozinheiros de Londres. Eu particularmente adoro o marzipan. Talvez menos marzipãs desta vez, Justine, a senhora. Langford sugeriu com uma voz arrastada, examinando primeiro eu e depois Justine de cima abaixo. Siu, senhora. Langford, vou comer quantos me apetecer. Agora, se nos der licença, eu e Luísa temos muito o que conversar. Apenas fofocas extremamente escandalosas. Ela piscou para a guardiã, que abriu seu leque e nos deu as costas, vagando como um fantasma na direção dos coquetéis de limão. Não lamentei a partida dela, embora a força da companhia de Justine me desestabilizasse. Era acolhedora, claro, mas um choque. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela pegou o braço de Mary e o meu e nos puxou na direção oposta de sua guardiã, nos mergulhando de volta no sufoco de convidados que riam e flertavam. Foi uma piada, entende, pois sou sempre perfeitamente bem comportada, mas realmente espero que haja certa verdade no que falei. Pelas suas cartas, me parece que você levou uma vida a sais interessante. Tantas emoções. Sinto que não faço nada além de trabalhar em meus bordados e frequentar chás. Ela soltou um suspiro dramático. Pensei em todas as crueldades que meu pai havia dito sobre suas filhas humanas, como eram desimportantes e como suas vidas eram fúteis e breves. Meu coração se apertou com a lembrança, pois nada poderia estar mais distante da verdade. Justine era gentil e vibrante, tudo que o pai negligente não fora. Certamente as coisas eram movimentadas em Yorkshire, Mary ironizou. Folgo em saber. Você precisa me contar como exatamente descobriu nossa conexão, Luísa. Tem um olhar afiado para subterfúgios, sabe? Tem algo que você não está me contando sobre essa história toda, sobre nosso pai. No começo eu estava certa de que era apenas o calor me deixando atordoada. Todos à nossa volta pareciam usar sedas tão brilhantes que exacerbavam a luz do salão, fazendo minha cabeça doer. Mas estava piorando, um zumbido no fundo do crânio foi crescendo até que eu mal conseguia escutar o que Justine dizia. Chegamos ao canto da multidão novamente, desta vez a parede mais distante das sobremesas. O salão rodopiou, o chão ficou mole, e tropeicei por alguns passos. Mary surgiu à minha frente no mesmo instante, me amparando. Pisquei com força, seu cabelo castanho se turvando enquanto se misturava à cor do piso. Muito bem, criança, você me trouxe a uma de minhas filhas. Era disso que se tratava o zumbido, a voz do meu pai, sua influência aumentando até apagar meus próprios pensamentos. Parecia a fúria de uma tempestade concentrada em meu cérebro e tirou meu ar. Consuma-a. Você consegue. Você deve. Nós vamos. Não me ouvi dizer. Meus joelhos cederam. A dor era demais. Abri os olhos com força, mas descobri que não conseguia ver nada exceto um muro carmesim. Um ódio vermelho, tão vermelho. Senti meus dedos se curvarem como se estivessem se transformando em garras, afiadas e ansiosas para dilacerar. Para dilacerar.